O deputado Sebastião Valarrocha. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero agradecer a Comissão da Amazônia e em nome da Comissão da Amazônia agradecer a toda a casa pela aprovação ontem de um projeto de minha autoria muito importante para o Amapá. Isso é importante para o Amapá, é importante para o Brasil, que esse projeto se refere à instalação de uma área de livre comércio no município de Oiapoque, deputado Kleber Verde, na fronteira lá do Amapá com a Guiana Francesa, que é uma região de constantes litígios ali, onde há garimpos clandestinos lá na Guiana Francesa e uma repressão muito forte do governo francês através de sua polícia e que tem gerado transtornos muito sérios para o Amapá, para o povo do Oiapoque principalmente e para o Brasil, porque aí há uma demanda muito grande também por ações do governo federal, do Itamaraty nessa região. Então o projeto ainda vai tramitar em outras comissões, mas já faço de antemão apelo a casa para aprovarmos este projeto. Obrigado.